Olá meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, né? Estou aqui na nossa umbio de residência. Nós vamos dar um pulinho ali na cidade, no centro da cidade, para ver como que está a movimentação. Quero mostrar para vocês, né? Hoje é dia 31, o último dia do ano. Então nós vamos mostrar para vocês como que está nessa rua. E lá no centro, lá na pracinha, lá na praia, né? Vamos mostrar para vocês. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste. Os nossos novos seguidores, né? Sejam bem-vindos aí ao canal, beleza? Então bora lá, meu povo, ver como é que está essa cidade nesse 31 de dezembro de 2023. Então bora lá, taca de vinheta aí, Sérgio. Bora para o vídeo. Então pessoal, estamos aqui bem próximo aqui a Praça de Alimentação. E olha só, pessoal, vou girar a nossa câmera aqui, só para vocês terem uma ideia. Então é a rua toda aqui, a rua Júlio Belo, todinha, sem exceção pessoal, do começo ao fim, não tem lugar para estacionar. Então, não é uma boa ideia vir aí para o centro de São José da Coroa Grande. Aí, porque não está impossível, pessoal, de encontrar um local para estacionar. Então o pessoal passa bem apurado aí na questão de achar aí um local para estacionar. E quase todas as ruas paralelas aí, né? Estão assim, fechadas, né? O pessoal não está deixando mais entrar cá, pessoal. Olha só, vamos girar aqui para vocês, olha aí. Está desse jeito, viu? Muito movimento aqui na cidade. Nós estamos próximos de chegar ali na Praça Constantino Gomes. Vamos mostrar para vocês como que está. Olha aqui, essa rua do ladinho aqui da... Do ladinho aqui da Praça de Alimentação, né? A rua paralela, olha só. Bem movimentada, né? Nós vamos mostrar para vocês aí essa grande movimentação. Depois nós vamos dar uma pausa e aguardar aí a virada do ano, né? Vamos aguardar aí a meia-noite, a virada do ano. Esse ano de 1993 que está se encerrando, né? Vamos aqui, pessoal. Hoje, pessoal, a Praça de Alimentação, hoje, a maioria dos comércios aqui, né? Das lanchonetes estão fechadas, tá? Passei aqui só para mostrar o pessoal hoje, tirando aí para descansar, né? Para descansar e também para passear, né? Aproveitar aí essa virada de ano. Ela funcionou um pouquinho mais cedo, mas já fechou, pessoal. Agora, pessoal, agora é... São 10 horas da noite, né? Então está assim. Olha aí. Girando aqui, ainda tem alguns locais abertos ainda. Aqui da Praça de Alimentação, tá? Nós vamos chegar ali na Praça Constantino Gomes e mostrar para vocês como é que está. Vamos ver se a gente consegue achar Davizinho por lá. Ele está lá com a mãe dele. A gente tem que tomar o maior cuidado. Tem muita gente, muita gente aí. Então é perigoso o menino se perder aí ou acontecer algo pior, né? Vamos cuidar aí das nossas crianças. Olha aí, pessoal. Olha aí a movimentação que está aqui na Praça Constantino Gomes, né? Vou mostrar para vocês como é que está por aqui. Vamos dar um giro. Olha aqui a rua paralela ao prédio, como que está. Olha aí. Deixa eu sair da frente do pessoal para a gente mostrar. Olha aí. Então está assim, pessoal. E chegando gente, viu? Olha só a grande movimentação que está por aqui hoje. Ontem também estava bem movimentado, né? Mas agora, hoje está bem maior o fluxo de pessoas, né? Vamos mostrar para vocês aqui. Olha só. Olha isso aí, pessoal. Olha isso. Muita gente aqui na cidade, viu? Agora nós vamos voltar, passar ali pela praça de alimentação. Vamos girar a nossa câmera, né? E vamos mostrar para vocês. E vamos aguardar aí até a meia-noite, até a virada do ano. Pessoal, aproveitando aqui o começo do nosso conteúdo, né? Quero desejar a todos os nossos seguidores um feliz ano novo. Que esse 2024 que se aproxima, né? Seja melhor que esse ano de 2023. Que vocês alcancem aí todos os seus objetivos, né? Que Deus abençoe o lar de vocês sempre, pessoal. É o desejo aqui do canal do MS para o Nordeste. O desejo aqui do Sérgio, né? Essa pessoa que vos fala aqui. Então, pessoal. E aproveitando para agradecer também essa grande ajuda, digamos assim, né? Que vocês dão aqui no nosso canal. Se o nosso canal está crescendo, é por conta aí da grande ajuda de vocês. Com o compartilhamento de vocês, né? Então, é muito importante. Nós vamos passando aqui e vamos conversando. Então, nós desejamos aí um feliz ano novo para todos aí do canal. Beleza? E o abraço, pessoal. Hoje o abraço é coletivo, tá? O abraço é coletivo. Não poderia... Tudo bom? Não poderia citar algum nome particular, né? Então, hoje, como é o último dia do ano, a gente deseja aí um feliz ano novo. E quero mandar um abraço aí para todos os nossos seguidores. Beleza? Então, que todos se sintam abraçados. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado. Espero que vocês gostem desse conteúdo, né? Esteja gostando aí dos outros conteúdos também. A gente procura gravar nosso conteúdo com muito carinho, né? A gente está dando atenção especial aqui para São José da Coroa Grande. Essa cidade maravilhosa que nos acolheu. Não poderia ser diferente, né? Em forma de agradecimento, aí, essa semana... Há uma semana atrás, aí, nós estamos postando só conteúdos aqui de São José da Coroa Grande. Beleza? E se informa, aí, de agradecimento, aí, a São José da Coroa Grande por ter nos acolhido. Por onde a gente passa, graças a Deus, a gente é bem recebido. Então, obrigado, São José. Obrigado, São José da Coroa Grande, por nos acolher. Beleza? Então, vamos seguindo aí, mostrando para vocês. Aqui, nós estamos na parte de trás, aqui, onde o pessoal gosta de tirar as fotos aqui, né? Então, hoje nós vamos fazer um mix aí, mostrando tudo. Mostrando aqui a decoração, o movimento. Vamos caminhar um pouquinho ali pelo parque, mostrar o palco. O show, nós não vamos mostrar, pessoal, por conta dos direitos autorais, né? Mas, olha aí, olha que bacana aqui. O local, o maior local aqui que o pessoal gosta de estar tirando as fotos, né? É aqui que o pessoal gosta de tirar fotos mais, né? Onde está o 2024 e o Papai Noel gigante ali também, né? Então, vocês estão vendo que está bem bonito. Dá tempo ainda, pessoal, dá tempo ainda de... De conhecer São José da Coroa Grande, né? Venham para o pessoal da região, venham para cá, que São José está bacana, né? Amanhã vai estar bacana também. Vamos levar, se Deus quiser, vamos levar conteúdo, gravar conteúdo amanhã para vocês também. Beleza? Então, vamos passar aqui por esse portal. Opa, desculpa. Olha só. Vamos seguir, vem. Olha aí que bacana, pessoal. Deixa eu girar aqui, não estou conseguindo passar por aqui. Vamos girar por aqui. Opa. Olha aí. De repente, pode ser a nossa capa do vídeo, né? Olha aí. Beleza? Bora lá, meu povo. Vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos mostrar um pouquinho mais aí da Praça Constantino Gomes, né? Hoje tem muita gente aqui, pessoal, mas muita gente mesmo. Vamos seguindo aí. Bora lá. Olha só. Muita gente, né? Muita gente aqui na Praça hoje, pessoal. Para onde a gente gira a nossa câmera, é gente demais. Está tendo uma missa agora, nesse exato momento, né? Muita gente aqui assistindo a missa também. Olha só. Olha só, pessoal, muita gente aqui na Praça, viu? Eu vou mostrar para vocês aqui o presépio, pessoal. Está bem bacana, né? Vale a pena estar mostrando aqui nos detalhes para vocês. Olha só. Que bacana esse presépio, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, vamos seguir, pessoal. Agora vamos passar por trás do palco, em direção ali ao parque de diversões, né? Vou mostrar mais um pouquinho para vocês como é que está a movimentação por aqui também. Vamos mostrar todo o local aqui para vocês no detalhe, pessoal. Estamos passando aqui do lado do restaurante Castelinho, né? Olha aí. Bastante gente aqui também. Pessoal, se de repente tremer um pouco as imagens aí, é que hoje nós estamos gravando com a nossa câmera na mão. Então, eu estou com o meu estabilizador aqui, mas como tem muita gente, então fica meio ruim aí para a gente estar gravando, tá, pessoal? Então, com a câmera na mão aqui, perde um pouco de estabilidade, porém, porém fica melhor de gravar, né? Quando tem muita gente aí. Olha só. É, vai ser difícil achar Davizinho por aqui, viu? Tá, vamos lá. Vamos deixar o destino, né? Nos encontrar. Já, já a gente encontra ele. A gente tem uma ligação muito forte. A gente tem uma ligação muito forte, né? Então, vamos... De repente, a gente... A gente se acha por aí. Olha aí, pessoal. Muita gente aqui no parque também, né? Esse horário é legal, pessoal. Esse horário é legal aqui no parque, porque é o horário da missa, né? Então, pessoal... Então, pessoal aí... Não liga o som, né? Às vezes o som fica bem baixinho, então fica legal aí para a gente estar gravando, né? Por isso que a gente está gravando aí nesse exato momento. Beleza? Nós vamos chegar até no palco, mostrar aonde que vai ser o show. Infelizmente, não vamos poder gravar o show, né? Por conta daquele velho e impiedoso direitos autorais. Impiedoso aí com os youtubers, né? Eita! Essas músicas são um terror aí dos youtubers do Brasil e do mundo. Olha aí. Estou seguindo aí, meu povo. Temos que deixar aqui um espaço aqui para a gente gravar aí os fogos, né? A queima de fogos. Olha quanta gente nesse parque aqui, meu povo. Olha só. É gente demais, né? Tem muita gente na cidade. Muita gente mesmo. Vamos seguindo aí. Fica até meio complicado de caminhar, pessoal. Porque o pessoal aí faz fila aí para os brinquedos, né? Então fica meio difícil aí de caminhar. Muita gente, mas muita gente mesmo. Eita, São José. Bora lá, meu povo. Olha aí. Vamos acompanhando aí. O pessoal que era de São José pode estar matando a saudade aqui através da telinha aqui do canal do MS para o Nordeste, né? O pessoal que era daqui, que foi embora para outros estados, muitos anos morando. Tem saudade aqui da sua terra natal, da sua cidade natal, né? São José da Coroa Grande aqui no estado de Pernambuco. Então vai poder estar matando a saudade aí através aqui da telinha aqui do nosso canal. Eita! Pessoal, mais uma vez. Pessoal que tem Instagram. Pessoal, vai lá no nosso Instagram. Segue nós lá, pessoal. Então tem bastante. A gente está postando bastante coisinha lá no Instagram. Nós estamos dando atenção especial para o nosso Instagram também. Bora lá. Bora lá bombar também o Instagram aqui do canal do MS para o Nordeste. Bora lá, meu povo. É gente demais, olha só. Eita! Pessoal, não é combinado. Olha aqui quem que eu encontrei. Encontrei minha filha. Cadê Davi? Está no carrinho? Eu falei para vocês. Olha a fera ali. Se divertindo. Ele fica faceiro. Davi no parque. E aí? Eu precisava nem de calabrador. Quantos brinquedos você já andou? Sete. Eita, lasqueira. Ai! Está bom a festa, né? Está difícil até de caminhar aqui, pessoal. É gente demais, menino. É gente demais, menino. É o dedo certo. Pessoal, está complicado até de caminhar aqui, viu? Está muito difícil. E se a gente consegue chegar perto do palco, aproveitar que não começou o show. Para a gente mostrar um pouquinho. Para a gente encerrar essa parte aqui, né? É gente demais. Eita, lasqueira. Olha só. Olha o espetinho. Aqui tem de tudo, olha. Olha aí que maravilha. Tudo bem? Beleza. Muita saúde, paz e tranquilidade. Pode falar. Tudo bem, graças a Deus. Feliz ano novo para todos vocês. Obrigado, meu amigo. E aqui é o churrasquinho aqui. E quantos que está o churrasquinho da senhora aí? Um é sete e três é vinte. Ó, preço bom, viu? Precinho bom. Olha aí. Um é sete e três é vinte. Olha aí que espetinho maravilhoso. Olha só. Fala o nome da senhora para nós, para aparecer no nosso canal aqui. É, o meu nome é Anunciata. Anunciata. Olha aí. Que maravilha. Dona Anunciata muito simpática. Vamos seguindo aí, meu povo. Olha só. Tchau, dona Anunciata. Tudo de bom para a senhora, tá bom? Eita, Anunciata. Dona Anunciata, que simpatia. Olha aí, pessoal. Aqui, o quiosque girassol, onde nós almoçamos hoje. Eita, que maravilha, né? Gostamos no nosso Instagram lá. Peça no peixão gostoso, delicioso que nós comemos hoje aí, viu? Eita, que maravilha. Olha só, pessoal. Estão passando por trás aqui, onde o pessoal está vendendo as coisas. O palco já está logo ali na frente. Porque por ali, pessoal, pela passagem principal ali, que é a estrada ali, não tem como. Não tem... Está difícil de caminhar por ali, viu? Então nós vamos caminhar por aqui para ver se a gente consegue chegar até no palco e mostrar um pouco para vocês. Mostrar o palco para vocês. Beleza? Eita, lasqueira. Olha aí. E tem churrasquinho por todo lado. Olha aí. E fome, pessoal, não morre, né? Vamos chegar até ali e mostrar para vocês. E aí, alô, Luiz, aquele abraço, meu querido. Cuida pra ver. Olha aí. Oi. É, gente demais, meu povo. E gostoso, viu? Já falei, gente demais, um. As quinhentas vezes, né? Lítero só. Aquele abraço para essa turma. Cuida. Vamos dando aí, meu povo. Vamos andar. Bora lá. Obrigado, meu professor. Olá, minha galerinha. Olá, meu senhor José da Coral, a grande. Olha a gente por aqui. No Reveu. 2023 que vem ao 2024. Estamos por aqui esperando por você. Já abraçam cada um de vocês que vieram para cá. Vocês estão ajudando com a gente. Esse Reveu é gostoso. A gente é o nosso município. Já se ocorre no Rio. Nossa amiga. Isso aqui é São José. Esse aqui é Pernambuco. Isso aqui é Brasil. E a vice-grima. Abraçando minha primeira demanda. Ades. Não, Silvio e Péu. Se eu ver, galerinha, tem mais aqui para você. Secretaria de Turismo. É vento e lazer. E Câmara de Vereadores, né? E a cada um de vocês que vieram para cá nos presidiar nessa noite maravilhosa. Olha que lindo da ruína. Já se encontra por ali, galera. Maravilha, viu? Daqui a pouquinho tem MV. Boas. Alô, galera de Valmares. Alô, minha alma preta. Ah, aquele abraço para vocês, viu? Galera de Recife. Cada um de vocês que vieram para cá, aquele abraço. Obrigadão, viu? Começou o som. E aí a gente para por aqui aí no palco. Pessoal, então eu mostrei para vocês até agora. Ali no calçadão, ali onde tem o parque, né? Agora, pessoal, eu estou aqui na praia. Dá uma olhada como que está isso aqui. Essa praia. Olha só. Não sei como que vai ficar as imagens aí, né? Está escuro. Ainda bem que esse celular tem um pouco de recurso, né? Mas olha aí, pessoal. Olha só como que está a movimentação aqui na praia. Olha só isso aqui. Olha só. Eita. Olha isso. Isso aqui é na praia, viu, pessoal? Esse dia 31. Esse dia 31 de dezembro de 2023. Olha aí. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, pessoal. Está vendo aquela parte branca lá? É o banco de areia, viu? A maré está baixinha nesse momento. Olha lá. Tem um monte de gente indo para lá. Entrando na água e indo lá para o banco de areia. Olha só. Vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa aí. Olha só. Vamos caminhar mais um pouquinho por aqui. Vamos chegar até lá ao palco. Ver se eu encontro o Davizinho e minha filha novamente. Olha só isso, pessoal. Não sei como é que está ficando as imagens aí, mas olha só. Eu não sei se o pessoal está indo para lá, se ali vai ser queima de fogos. Não sei, pessoal. Sei que está indo muita gente lá para o banco de areia. E agora falta 15 minutos para meia-noite, né? Para a virada do ano. Olha só. É gente demais, né, meu povo? Olha aí. Gente, São José é uma cidade pequena, mas tem um coração grande, né? Se tiver cabelo tanto de gente desse, é gente demais. Olha aí. Então, durante todo o ano aí, fica meio tranquilo. São José, mas no final do ano e carnaval é assim, olha só. Vamos girar mais uma vez. Eu estou bem longe do palco aqui, pessoal, mas não tem jeito. O som está muito grande, está muito alto. E eu acho que vai dar problema. Então eu vou parar nesse exato momento por aqui. Beleza? Olha só. Ou vocês ficam um pouquinho com as imagens e a gente coloca uma musiquinha aí do YouTube. Olha lá. Vamos mostrar. Olha. Olha aí, olha aí, olha aí. O que é isso? 40 segundos aí Pra meia noite Pra começar aí a queima de fogos Pra começar o 2024 Eita, olha a contagem regressiva 3, 2 6, 5 4, 3 2, 1 Eu estou um pouquinho longe pessoal Um pouquinho longe da queima de fogos Mas eu vou sair ali na paz Pra falar de vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Eu tenho certeza que ele vai abençoar todos vocês Feliz 2024 Pessoal, bora lá Olha só Estamos aqui na praia ainda Em direção a queima de fogos E vamos chegar até lá pessoal Vamos chegar até um pouquinho mais na frente ali né Que é muito perigoso ficar muito perto lá Beleza? Eu achei que a queima de fogos ia ser mais próxima do palco aqui Mas não É um pouquinho bem pra frente Um pouquinho pra frente lá do castelinho Quem conhece São José sabe Olha aí Olha aí que bacana É isso aí meu povo Assim nós vamos ir Nós vamos encerrando Mais um ano né E mais um aninho aqui do canal Eita que maravilha Obrigado meu povo Obrigado Obrigado por essa força imensa Que vocês dão pra nós aqui Estou muito emocionado Muita alegria Muita alegria no coração Graças a Deus Deus está nos ajudando E vocês também Nosso canal está crescendo Ô Senhor Obrigado Olha isso meu povo Um verdadeiro Um verdadeiro formigueiro Um verdadeiro formigueiro Pessoal Olha aí Eita Então é isso meu povo É com essa queima de fogos Aqui na praia de São José da Coroa Grande Que nós vamos encerrando O último conteúdo do ano Que Deus abençoe A todos E até o próximo vídeo Valeu Meu povo Boa 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 Boa